Olá pessoal, uma boa tarde a todos! Canal Tablitando TV, tudo bem por aí? É, travesti! É, faz tempo que a gente não grava vídeo, conteúdo atual pra esse canal aqui, porque eu estou repostando alguns vídeos antigos, estou remanejando alguns vídeos antigos que estão no nosso outro canal, porque pra quem não sabe, nós somos três canais, Tablitando, Canal Tablitando e Tablitando TV. Então, eu vim fazer esse vídeo hoje porque eu achei uma papelada antiga aqui da atração Catacumbi do Hopi Hari, então eu acredito que alguns de vocês vão gostar bastante, né? Já que tem gente aqui que gosta do Hopi Hari, tem gente que gosta do Play Center. E aqui a gente fala desses assuntos, então aqui eu achei uma pastinha vermelha, mexendo na minha gaveta aqui, uma pastinha vermelha, né? Que tá aqui, ó, roteiros, textos e atrações, né? Daquela época que eu deixava tudo muito bem separadinho. E a gente vai dar uma olhadinha aqui o que a gente vê. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Então tá aqui, ó, nosso envelope de roteiros. Vamos ver o que tem dentro? Vou tirar tudo, hein, pessoal? Vou tirar tudo pra gente olhar com calma. Puxa aqui, ó. Tá velho o negócio. Tá aqui, ó. Nós temos aqui o roteiro inteiro da visita cultural do Catacumbi. Isso aqui vai interessar muita gente. Peraí, tá meio fora de foco. Ó que legal. Eu vou colocar na tela, nós vamos fazer a leitura? Vocês encaram? Vamos lá? Vamos fazer essa leitura, então. Vamos fazer essa leitura, então. O Catacumbi está delineado por uma única temática, o lado misterioso e cativante, da antiga civilização egípcia. Uma civilização tão obcecada pela vida eterna que, mesmo após milhares de anos, marca a presença através de sua arquitetura e arte. O mais impressionante de tudo é que ainda hoje eles viajam pelo mundo, agora enrolados em tecidos, dentro dos seus sarcófagos, múmias. Seres assustadores e misteriosos, donos da vida eterna. O objetivo fundamental desta atração é despertar as emoções mais profundas de nossos visitantes através da palavra mistério. Palavra que será demonstrada com um impressionante trabalho de cenografia, som, iluminação, efeitos especiais e interpretação. Como parte da estratégia, criamos uma história no estilo Indiana Jones, mantendo o conceito de espetáculo interativo, mas desta vez com um forte conteúdo cultural. Não só pretendemos que nosso público fique impressionado e satisfeito pelas emoções vividas, como também pretendemos mostrar ao vivo uma parte da história da humanidade, introduzindo nossos visitantes em uma viagem pelo tempo que os levará a 3 mil anos antes de Cristo. Realização Indiana Mystery Vamos lá, página 2. O conteúdo cenográfico. Com toda imponência, as grandes obras de arquitetura egípcias, Nossa fachada foi inspirada no antigo Hamséon, Templo de Hamsé II, e para alcançar o mais alto realismo, todo o exterior será revestido em argamassa projetada imitando pedra, sendo que nas paredes laterais serão realizadas quatro estruturas em baixo relevo, representando diferentes situações da história do Império Egípcio. Na parte frontal do templo estarão oito esculturas com 10 metros de altura, representando o faraó Hamsé II. Ainda na parte frontal estarão posicionadas duas imponentes colunas, medindo 1,80m de diâmetro e 10 metros de altura, reproduzindo exatamente as proporções e o estilo das colunas originais do Hamséon. Na cidade de Luxor, nas laterais do templo, a 8 metros do solo, estarão posicionadas 14 esculturas de najas, serpentes, medindo 2,5 metros de altura, relembrando dessa forma o interior do templo de Djoser, localizado na cidade do Cairo. Tronos, esculturas de chacais, paredes com afrescos, sarcófagos, múmias, serpentes, paredes de pedra, portas com passagens secretas, candelabros, esculturas talhadas, paredes inteiras em alto e baixo relevo, hieróglifos e tetos talhados em pedra, serão alguns dos elementos utilizados da ambientação interna. Roteiro. Mantendo o conceito de labirinto, serão 10 cenários comunicados entre si por corredores e passagens secretas, incluindo o pré-show. O percurso será de 10 minutos e o ciclo de visitantes, aproximadamente 15 pessoas a cada 2 minutos. A visita cultural monitorada. O projeto Catacumbi foi desenvolvido desde o seu início com o acompanhamento de um historiador e um egiptólogo, visando oferecer ao nosso público um conteúdo cultural e educativo de alta qualidade. A visita cultural terá duração de 20 minutos e será realizada em horários pré-determinados. O nosso objetivo é mostrar ao público de maneira divertida e interativa algumas das principais passagens da história do antigo Egito. Todo o trajeto será acompanhado por um monitor, um ator, caracterizado de visita como... Perdão. Caracterizado de arqueólogo para dar uma pitada de adrenalina, algumas surpresas farão parte dessa visita, como múmias que despertarão, paredes falsas, o desaparecimento do arqueólogo, entre outros. E aqui uma descrição do hall de entrada. O personagem do hall de entrada é o arqueólogo. Um ator representará um arqueólogo introduzindo o público ao espetáculo, através de uma passagem secreta com o seguinte texto. Os eternos moradores deste lugar lhes desejam boas-vindas. A partir de agora, vocês retornarão a 3 mil anos antes de Cristo, atravessando um labirinto repleto de surpresas. De vocês dependerá achar a saída e que vossos deuses não vos abandonem. Neste cenário, estarão 4 esculturas osíricas do faraó Ramsés II, medindo 4 metros de altura, representando uma das salas interiores do templo de Abu Simbel. O altar de Akhenaton. Personagem Akhenaton. Este cenário representará o altar de Akhenaton. O faraó mais misterioso da história egípcia. Akhenaton foi o único faraó a concretizar o monoteísmo, adoração a um único Deus, que por sua vez se chamava Deus Sol. Este faraó também se destacava pela aparência, pois tinha o rosto comprido e traços muito fortes. Neste cenário estarão duas réplicas da escultura de Akhenaton. O busto de Nefertiti, sua esposa, e uma escultura em baixo relevo, representando o faraó reunido com sua família, adorando o Deus Sol. Gruta dos Sarcófagos. Uma gruta claustrofóbica, repleta de sarcófagos embutidos nas paredes, onde descansam diferentes múmias, representando uma clássica situação dos sepulcros familiares do povo. A produção dos sarcófagos, assim como das múmias, será baseada em documentos históricos, na escala real, e a ambientação será de máximo realismo. Através de efeitos eletrônicos e pneumáticos, algumas múmias tentarão sair de seus sarcófagos, no preciso momento em que o público se encontra atravessando a gruta. Tumba dos Faraós. Este cenário transmitirá a sensação de estar entrando numa pirâmide. Através de um estreito corredor, chegaremos a uma grandiosa tumba de faraó, onde nos depararemos com duas esfinges de 3 metros de comprimento, que protegem os sarcófagos reais. No meio deste contexto de mistério e medo, um terceiro sarcófago se abrirá, libertando uma múmia e surpreendendo o nosso público. O efeito será acompanhado por som digital, representando o momento da pedra e o grito da múmia. A sala das mumificações O processo da mumificação começava por extrair o cérebro pelas narinas como o auxílio de um gancho de ferro. Logo em seguida, com uma faca de pedra, fazem uma incisão no ventre do defunto, pela qual retiram os intestinos, limpam cuidadosamente a cavidade abdominal e lavam-na com vinho e salpicam com perfumes. Depois enchem o ventre com uma mistura de canela e outros aromas e voltam a costurar. O cadáver fica então por 70 dias e logo o corpo é lavado e envolvido com faixas de pano revestidas de cera e resina. O embalsamador utiliza uma máscara em forma de chacal para se proteger dos odores e assim se transforma no deus dos mortos, Anúbis. Em meio a este ritual, nosso público terá uma surpresa onde várias múmias se levantarão de suas camas afugentando até os mais destemidos. Este cenário será ambientado com afrescos e a reprodução das camas de mumificação e diversos elementos utilizados durante o processo. Para conservar o rigor histórico na aparência das múmias, foram contratados um egiptólogo e um especialista em anatomia humana. A sala de Tutankhamon será realizada uma réplica em escala real da antecâmara e câmara mortuária do rei Tutankhamon representando todos os elementos do tesouro que foi descoberto. Móveis, esculturas em ouro, o sarcófago de Tutankhamon e outros. O sarcófago real estará aberto e permitirá que se veja entre penumbras a múmia do rei que despertará com a presença do público. Um sistema de mecanismos pneumáticos fará com que o sarcófago se deslize para a frente e vire em posição vertical, facilitando assim a saída da múmia em direção ao público. O efeito estará em sincronismo com um sistema de iluminação especial e som digital que dará um tremendo realismo à cena. Altar de Cleópatra O último faraó foi a rainha que era temida por seduzir e matar aqueles que a desafiavam. Suicidou-se apertando uma serpente venenosa contra o peito dando à sua morte um clarão místico. Neste cenário, a figura de Cleópatra estará em um trono de costas para o público. Mas quando o público se aproxima, o trono se vira rapidamente e percebe que ali estão os restos mortais da última rainha do Egito. Um conjunto de efeitos especiais fará com que o trono se vire no momento exato em que o público se aproxima. Uma ambientação será de forma ostentosa. Conforme sua época, com afrescos, esculturas em baixo relevo e esculturas imitando alabastro, pedra utilizada para confecção de estruturas internas. A maldição da serpente A serpente foi uma figura marcante na mitologia egípcia, pois tinha a missão de proteger o faraó e aniquilar todos os inimigos, expelindo fogo. A fúria era tamanha que se dedicava a um culto diário para suavizar o seu humor. Este cenário será tematizado como um templo de adoração à serpente, onde estarão quatro esculturas de najas com quatro metros de altura. Com a presença do público, uma das najas gigantes atacará, mostrando suas mandíbulas e expelindo veneno. Para este efeito, foi desenvolvido um animatronic, com mecanismos eletrônicos e pneumáticos, apoiados por um impressionante efeito de iluminação e som digital. Tumba de Irukaptá Este cenário é uma réplica exata de uma das salas da Tumba de Irukaptá. Situado em Saqqara, representando 16 esculturas de adultos egípcios com alto relevo polícrono, neste último cenário, a saída estará camuflada pelas próprias esculturas, causando um efeito de claustrofobia. Num determinado momento, uma das paredes começará a avançar contra o público, até que uma das esculturas, que vai ser um ator, tomará a vida se desprendendo da pedra e lançando-se sobre os visitantes, que poderão escapar desta trama ao abrirem as portas de saída e escondidas nas próprias paredes. É isso então, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. O canal está abilitando. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!